Meus amados irmãos, aqui em quem você fala é pastor Arnaldo Dias da Cidade do Prata. Estou passando aqui para fazer um convite especial para você. Dia 8 de outubro, Araguari, região, campo e cidades vizinhas. Nós queremos convidar você para o grande congresso unificado aí na AD Independência, na rua Alziro Zaru, número 110B, com o pastor Alexandre Lucas, no grande congresso unificado. Tá bom? Eu vou estar aí no dia 8 de outubro ministrando a poderosa palavra de Deus. E estamos passando aqui para fazer um convite especial para você. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Então tá bom, marque aí dia 8 de outubro, a gente se encontra lá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.